batata normal a gente descasca coloca na fraia e deixa por 20 minutos ficou assim forma uma casquinha do lado de fora forma uma casquinha do lado de fora mas vou deixar mais um pouquinho coloquei mais uns oito minutinhos não dá de lugar as coisas lá dentro já tinha dado uma mexidinha isso é só pra ficar mais cozido por dentro aqui eu não consigo tirar, consegui dou uma mexida para soltar a grade o que tiver colado na grade e deixa mais esses minutinhos eu não sei